E aí, galerinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Dessa vez, estou aqui para mostrar para vocês mais um aplicativo aqui, mais uma maneira de você fazer agora o Star Wars parar de travar no seu celular. Você está com ele travando, tem lag no seu Star Wars aí, esse Hunters, esse novo aí, muito top que chegou agora, está com ele travando, tem lag nele. Então, vou estar mostrando para vocês aqui agora como tirar, como resolver, utilizando um aplicativozinho bem legal. Vou estar deixando o link dele na descrição do vídeo e vou ensinar para vocês aqui agora como que usa, beleza? Simples e fácil, vocês vão aprender agora. Estou aqui com o mouse no celular para poder ficar mais fácil para vocês entenderem e utilizar de boa, certo? Então, vamos lá, o aplicativo é esse aqui, vou abrir ele aqui. E aqui, pessoal, você está vendo que não tem nenhum jogo adicionado, certo? Você vai clicar aqui em ADD New, vai procurar aqui agora o Star Wars, esse aqui, Star Wars Hunters. Marca aqui do lado, confirma aqui em cima e ele vai vir para cá, certo? E agora, todas as vezes que você for jogar, você não abre mais o jogo aqui, pessoal. Não abre mais o jogo aqui, certo? Abrir o jogo aqui é um erro, porque você vai estar abrindo o jogo simplesmente e não vai estar liberando nada no seu celular. Não vai estar acelerando o seu celular, não vai estar liberando a memória RAM, não vai estar fazendo nada. Então, você primeiro abre esse aplicativo aqui, clica nele, o jogo vai estar aqui, ó. Então, você vem primeiro, clica nessa porcentagemzinha aqui, ele vai liberar a memória RAM para você, ó. E aqui, é só você ir e clicar no jogo, ó. Clicou aqui no jogo, ele vai começar e aí é só você ir jogar de boas no seu celular Android, certo? Faz isso aí, você vai ver a diferença que vai acontecer. O link do aplicativo para você baixar está na descrição do vídeo e boa sorte, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, galerinha. Falou! Tchau, tchau!